Eu não te rei, vestido de amor, mas te ouça a vida. Onde eu te votar, tu lirá, onde eu te votar, tu brilharás. E eu te recherei, e eu te recherei, e eu te recherei. Vai, 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 deixa eu te lutar, para apoiar, deixa eu te lutar, para salvar. Enquanto eu te voto, eu fui o último, ele vai chorar, deixa eu te lutar, deixa eu te lutar. Enquanto eu te voto, eu fui o último, ele vai chorar. Eu te rei, eu te rei, eu te rei, eu te rei.